Vou pegar no pandeiro Esse clima de alegria, nosso amor vai contagiar Meu samba é uma poesia, feita pra você cantar Meu Deus, isso é uma loucura, me entrego pra essa paixão Amor é sua ternura, acelera meu coração Vem pro samba, vem meu amor Vem pro samba, pro samba, vem meu amor Viajo no pensamento, sonhando em estar com você Amor a qualquer momento, posso lhe dar prazer Me mostre o seu sorriso, nem maldade esse seu olhar Encontre no paraíso pra gente poder se amar, vamos lá Vem pro samba, pro samba, vem meu amor 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 Fui pegar no pandeiro, de swing maneiro Com cavalo e viola, samba a gente deita e rola Entrou na roda, tem que tocar É, que o mulherio tá querendo? Samba É tanta gatinha gostosa A chão nessa maravilhosa, que o pagode vai incendiar Vem pro samba Vem pro samba, pro samba, vem meu amor 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 Esse clima de alegria, nosso amor vai contagiar Meu samba é uma poesia, feita pra você cantar Meu Deus, isso é uma loucura Me entrego pra sua paixão Amor, a sua ternura acelera meu coração Vem pro samba Vem pro samba, pro samba, vem meu amor 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 Viajo no pensamento, sonhando em estar com você Amor, amor, amor a qualquer momento Posso lhe dar prazer Me mostre o seu sorriso Em maldade esse seu olhar Me encontre no paraíso Pra gente poder se amar Vem pro samba, pro samba, vem meu amor Vem pro samba, pro samba, vem meu amor Vem pro samba, pro samba, vem meu amor Deixa comigo Vem pro samba, pro samba, vem meu amor Vem pro samba, pro samba, vem meu amor Vem pro samba, pro samba, vem meu amor Quebra! Chega mais gatinho Vem tirar uma onda aqui no samba Que agora o bicho vai pegar bonito Vem pro samba, pro samba, vem meu amor 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 Vem pro samba, pro samba, vem meu amor